Ai, você também é a princesa da mãe, ciumeira, tá com ciúmes, Ana. Olha quem tá filmando. Olha lá, o Chiquinho tá filmando, a Savannah tá com ciúmes, não precisa ficar com ciúmes, porque a mãe... Você tem seu pai. A mãe ama, é verdade, né, Ana? Ela só fica atrás do pai dela pra ficar com ciúmes, olha lá. Quem que é o pai dela, Ana? E você que pagou o dinheiro. Que dinheiro? Do restaurante. Vamos comer uma... O que você vai querer jantar hoje? Férias, ó, férias, como você tá de férias, é você que vai escolher o jantar, pode ser? Não, eu quero churrasco. Então, é você que escolhe, então beleza, toca aí. Então, a noite não vou fazer churrasco. A noite é churrasco? Ai, 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 meu Deus. Que batalha, hein? É você que escolhe, é churrasco hoje, então? Que brincamante um pouco. Vem, meu amor. E de sobremesa, o que você vai querer? Eu não sei. Não sabe? Então pensa, hein? Olha aqui, mãe. Esse urso. Tchau.